Show de prêmios Cresce Riacho Aqui você compra e todos crescem A cada 30 reais em compras Você concorra a vários prêmios E pode ser sorteado Show de prêmios Cresce Riacho Em qualquer estabelecimento da cidade Você compra e recebe seu cupom pra concorrer Show de prêmios Cresce Riacho É um show de prêmios pra você Um show de promoção Aqui você se dá bem Show de prêmios Cresce Riacho Igual não tem Vem que embora, vem comprar Vem logo, vem concorrer Show de prêmios Cresce Riacho Pra você O sorteio acontecerá no dia 5 de fevereiro de 2022 Em Praça Pública Parceria da Prefeitura Sala do Empreendedor E do Comércio Local Show de prêmios Cresce Riacho